A emoção toma conta do nosso estúdio, vamos começar o nosso sorteio Aja Coração, primeira dezena da nossa noite 34, 3, 4, quase 1 milhão de ganhadores espalhados pelo Brasil Você pode ser o próximo, mais uma dezena Quem será em 55, 55, quem será que vai levar esse iPhone 13? Mais uma dezena, você estava com vontade de levar esse iPhone para casa, né? 36, 3, 6 e agora já temos 25 pessoas com 3 dezenas marcadas Mais uma dezena, aja coração nesse estúdio hoje 43, 4, 3 e agora sim o coração acelera de verdade Porque já temos uma pessoa aguardando o número da sorte Mais uma dezena, quem será que vai levar esse iPhone hoje? 11, 1, 1 e o coração dispara 3 pessoas aguardando o número da sorte Mais uma dezena, ai 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 meu coração 20, 2, 0 e sobe para 10 pessoas aguardando o número da sorte Mais uma dezena e o coração vai lá no alto 29, 2, 0 e ae É sorte, é a Petrape Uma salva de palmas para o nosso ganhador ou ganhadora Olha que maravilha, saiu o iPhone 13, já é de alguém E agora a gente vai descobrir quem levou esse iPhone para casa Olha que maravilha, cadê o cupom do nosso ganhador? Cupom número 328.495 As dezenas 34, 29, 11, 55 e 43 Lá da cidade de Mojiguassu, um beijo para Mojiguassu Jardim Cana 2 Ariane Gomes, alô, alô Ariane O iPhone 13 é seu, cadê você mulher? Tudo bem, meu nome é Ariane, sou de Mojiguassu Fui ganhadora do iPhone 13 no dia da sorte Conheci o Apecap pelo Instagram Vi uma publicação de umas pessoas Aí fui tentar a sorte, né? Nossa, eu fiquei muito feliz Veio no momento que eu mais precisava com toda certeza E é isso, gente É sorte, é Apecap